Nós temos enfatizado muito sobre isso em relação à vacinação que continua em vários postos da cidade e também nós temos aí os chamados postos volantes, itinerantes, né, que estão sendo feitos e tem dado muito certo. Aliás, vamos falar aqui, ó, no telão da notícia com a secretária de saúde, a Valéria Mascarenhas, por telefone, vai trazer todos os detalhes pra você e pra gente aqui que acompanha o JR23, porque o trabalho, ele vai continuar no centro e também foi ampliado pras escolas, é isso, Valéria? Nós estamos com quatro equipes itinerantes nas escolas municipais, vacinando crianças, que os pais autorizaram, é importante frisar isso, que os pais autorizaram a vacinação dessas crianças e vacinando também os profissionais das escolas que estão com a carteira em atraso, então eles também podem aproveitar e já está se vacinando. Nesta sexta-feira, pretendemos voltar pro terminal das 12 horas às 19, ou seja, do meio-dia às 7 horas da noite, pra vacinar as pessoas que por ali passam, então, porventura, as pessoas que estiverem nos ouvindo, for passar pelo terminal e estiver com a carteira em atraso, leve sua carteira e aproveite ao momento de estar completando esse esquema vacinal. A partir de segunda-feira, nós teremos uma equipe itinerante no Festival de Natal, que vai estar acontecendo na Praça Central, próxima à Concha Acústica, vai ser das 5 horas da tarde às 9 horas da noite. Então, a população também vai ter mais essa oportunidade de estar se vacinando, quem não teve oportunidade por algum problema de estar indo a uma das nossas unidades, então é o momento. Então, você que vem ao centro, traga sua carteira de vacinação pro pessoal estar conferindo, se tiver alguma dose em atraso da vacina de Covid, você já vai poder estar tomando essa vacina. Pois é importante manter esse trabalho e você aproveitar também, quando você estiver aí fazendo suas compras, já faz a vacinação, a atualização, ficar protegido pra curtir o final de ano junto com a sua família.